Você é Você é O mundo no destino que você não corre O som no teu sorriso Mantenha a cena revolta Você é Sem perceber O silêncio O desejo que se esborda O alcance do seu beijo Sim Quanto a ação São palavras três Se pode ter, mas ainda não encontro Uma pra ter No norte No sul E explicar você São palavras três Que se tem E só quero um pedaço Não pra explicar teu bem No norte Do sul De dentro talvez Você é Você é As coisas que acontecem Enquanto não se espera Ou melhor, espera e não jurava acontecer Você é O beijo que arrepia Aquela sua gíria São pela agonia O segredo que o valor Você é O encontro no destino que você importa O som no teu sorriso A densa na revolta Você é Sem perceber O silêncio O desejo Que se Transporta O alcance do seu beijo Sim Quanto a ação São palavras tantas Pode crer Mas ainda não encontro Uma pra ter No norte Do sul E explicar você São palavras tantas Que se tem E só quero apenas Uma pra explicar Meu bem Do norte Do sul De dentro Talvez Na hora certa Poesia Depois da festa Folia De porta aberta Do jogo Atrás do fresto Do sul Do sand Dozzle Do Do Música